Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Na China, mais um satélite brasileiro foi lançado em parceria com o governo chinês. O novo equipamento vai reforçar o monitoramento de biomas brasileiros e combater o desmatamento na Amazônia, por exemplo. O satélite sino-brasileiro decolou na madrugada desta sexta-feira da base espacial de Taiwan, na China. Já passava da meia-noite aqui no Brasil, 11 da manhã, hora local, quando o equipamento entrou em órbita e iniciou a abertura do painel solar. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, foi a Taiwan para assistir o lançamento de perto e comemorou junto com outras autoridades quando foi confirmado o sucesso da operação. Aqui no Brasil, os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acompanharam todo o processo por transmissão via conexão telefônica. Foi no INPE, em São José dos Campos, que o novo modelo foi construído e passou por meses de testes. Na China, o equipamento foi montado e conectado ao foguete chinês, que o lançou ao espaço. Este é o sexto satélite feito em parceria com a China. O primeiro foi lançado em 1999. O cyber é utilizado no monitoramento de biomas, de desmatamentos e de desastres naturais. E desta vez, o equipamento levou a bordo duas câmeras para garantir uma melhor captação e reduzir o tempo de envio das imagens. Na cerimônia de lançamento, foi lida uma carta do presidente Xi Jinping ao presidente Jair Bolsonaro, onde ele lembra que a parceria Brasil-China começou há 31 anos. O líder chinês desejou a continuidade de programas bilaterais que venham a beneficiar as populações dos dois países. E o ministro Marcos Pontes leu a mensagem do presidente brasileiro aos chineses. Ao reafirmar a disposição do Brasil de seguir fortalecendo a colaboração com a China em diversas áreas de interesse mútuo, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração. Recebi com satisfação a notícia do lançamento do Cibers 4A, mais um resultado positivo da bem-sucedida cooperação espacial entre o Brasil e a China. Sua entrada em operação será de grande utilidade para as atividades de monitoramento de nossos recursos naturais. E começa hoje a operação rodovida nas estradas que cortam o Brasil. Até o dia 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar numa ação integrada com parceiros como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Denatran, ANTT e SAMU. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!